O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional número 1 de 2022, que isenta do pagamento de IPTU, templos religiosos que funcionam em imóveis alugados. A matéria acrescenta um parágrafo ao artigo 132 da Constituição do Estado, que trata dos impostos que são instituídos pelos municípios, estabelecendo que o IPTU não incidirá sobre templos de qualquer culto, ainda que a entidade religiosa seja a locatária do imóvel. A matéria é assinada por 15 deputados de vários partidos, tendo como primeiro subscrito Jair Mioto, do PSC. Com a admissão aprovada pelo plenário, a PEC será encaminhada para transformada em emenda constitucional, ela precisa ser aprovada em dois turnos com os votos favoráveis de três quartos dos deputados, o que representa 24 votos.